Um dos primeiros passos para que você consiga obter performance no seu sistema é ter consultas otimizadas. Aí, muita gente me pergunta, mas Edson, eu tenho muita consulta dentro do meu sistema, eu não sei para onde correr, eu não sei como observar cada uma dessas consultas de forma que eu melhore rapidamente a velocidade do meu sistema. Então, qual é o caminho para poder conseguir melhorar a performance do seu sistema de forma rápida e automatizada, vamos dizer assim, certo? Então, essa é a resposta que eu vou passar para você dentro da Semana MQFS Ignition, certo? E eu falo sério, porque tem muita gente que vem falar comigo desesperado, falando assim, cara, não sei para onde correr mais de tão lento que está meu sistema. Já recebi até e-mail, inclusive, falando assim, cara, eu não aguento mais ver meu concorrente sempre sendo mais rápido do que eu em tudo que é rotina, eu não sei para onde correr, certo? Então, um passo essencial é ter consultas indexadas. Esse é essencial para qualquer tipo de sistema, independente do seu ramo. E como que você faz para poder descobrir quais são as consultas que estão com problema de indexação, sendo que seu sistema faz consulta o tempo todo, certo? Então, isso eu vou mostrar como construir uma maquinaria automatizada para poder facilitar essa descoberta de consultas lentas e te avisar. E assim que ele te avisa, você pode construir uma correção rapidamente para que no dia seguinte essa correção já esteja dentro do seu cliente também de forma automatizada, certo? Então, você vai ganhar muito tempo e seu sistema vai ficar cada vez mais rápido de forma progressiva e o seu cliente nem vai precisar entrar em contato com você para se aborrecer por conta de, de repente, demorar para ser atendido, para demorar para resolver algum tipo de problema. Então, as coisas vão começar a ser resolvidas de forma muito mais rápida, beleza? Então, se você tem esse tipo de problema de performance, tem lentidão no seu sistema, é essencial que você participe desse evento que vai acontecer nos dias 30, 1 e 2 de dezembro, certo? 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. E para participar é gratuito, certo? É só clicar no link que está aqui na descrição, o único link que vai ter aqui, para você poder acessar o formulário, deixar seu nome e seu e-mail. E assim que forem acontecer as aulas, eu mando para você no seu e-mail o link de cada uma e aí a gente vai ter uma comunidade para poder discutir outras coisas a respeito disso, certo? Então, esse último evento de 2021 é para você resolver o problema de lentidão do seu sistema, certo? Então, se você tem esse problema ou conhece alguém que tem esse problema, é essencial que participe desse evento, beleza? Então, chama todo mundo que você acha necessário participar, porque esse evento eu vou passar o caminho das pedras de como resolver e eu vou te entregar o script pronto, para que você aplique isso no seu sistema, independente do seu ramo e você pode ter certeza que vai funcionar e vai funcionar muito bem, beleza? Então, eu te espero no evento, vamos que vamos, porque esse negócio vai ficar top e esse ano precisa encerrar com chave de ouro, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus